Opa, aqui é o Felipe Leão, tudo bem? Talvez você não saiba, mas eu também já participei de algumas feiras revendendo roupas aí no varejo, feiras temporárias, que a gente colocava lá um stand, uma lojinha, que durava ali uma certa quantidade de dias. E é uma atividade bem interessante. Em algumas experiências não fui tão bem assim, em outras experiências tive resultados excelentes. Como tudo no comércio, quanto mais você pratica, quanto mais você aplica, mais você vai ganhando experiência e mais você vai aprendendo como é que faz para as coisas funcionarem e darem resultado. Então, algumas coisas que você deve levar em consideração se você está pensando aí, de repente aproveitar uma oportunidade e participar de uma feira. Primeira coisa, a feira exige muita energia, porque é uma atividade muito intensa. Você precisa ali de uma logística para montar todo aquele stand, desmontar todo aquele stand, em um período curto de tempo. Então, você precisa ter mercadoria, você precisa ter ali alguns equipamentos. E isso exige uma energia, exige tempo para você se dedicar àquilo lá. Mas a grande vantagem da feira é que ela traz muitos clientes. Você tem que observar se a feira que você está pensando em participar, se ela vai trazer muitos clientes. Geralmente, por ser uma coisa pontual, algum evento ali que vai durar pouco tempo, ela traz muitos clientes e aí você pode aproveitar desse movimento da feira para vender bastante. Tem gente que, de repente, tem loja e aproveita a feira para vender produtos que já estão ali há mais tempo na loja e vende os produtos mais baratos. Tem gente que monta o próprio negócio para vender na feira ali com margens normais e tal. Eu já fiz bastante isso. Então, o que você tem que observar na feira é se realmente ela tem bastante cliente. E aí você precisa perceber se essa feira é capaz de realmente dar lucro, porque geralmente o custo para você participar de uma feira não é barato. Então, você tem que considerar ali o aluguel daquele espaço por aqueles dias, quanto você precisa vender para conseguir pagar aquele aluguel, para pelo menos atingir ou igualar os seus custos, vender e não ter prejuízo. E a partir de quanto você vendendo, você consegue ter um lucro legal. Imaginando isso, você consegue saber quanto você pode vender. E aí você, observando ali pelo histórico das feiras, você consegue ter uma ideia de se você vai ser capaz de vender isso ou não. Outra coisa muito importante é você determinar um diferencial ali do seu stand, da sua loja. O que você vai usar para chamar a atenção daquela galera que vai estar ali? Vai ter muita gente ali. Então, é importante você chamar a atenção para que o seu stand fique cheio, para que as pessoas queiram ir ao seu stand. Que tipo de estratégia você vai usar? E quando você determina isso, é importante você pensar o que o público vai querer nessa feira. O público que frequenta essa feira, o que eles querem? Eles querem que tipo de produto, que tipo de preço. E aí você tenta atender essa demanda que você espera que haja ali naquela feira da melhor forma possível. Você se posiciona para atender aquele público. Se é um público que é coisa baratinha, só coisa baratinha, você vai ter produtos, roupa baratinha. Se é um público que quer um produto diferente, que talvez ele não esteja encontrando na cidade dele, você tem que levar ali um produto diferente para aquele público. Então, essas são coisas que você tem que levar em consideração. Outra coisa é pensar, caso você venda mais do que você esperava, você tem como recorrer a mais mercadoria? Qual é o seu plano, caso isso aconteça, de você vender mais do que você esperava? Você consegue comprar de algum fornecedor que te entregue mais rápido? Você consegue pegar de alguma forma essa mercadoria de algum lugar para ter e aproveitar essa demanda dessa feira que de repente se mostrou maior do que você esperava? Pensa nisso e já provisiona isso de alguma forma. Ou, caso as vendas sejam mais baixas do que esperado, que tipo de lado ruim pode ter nisso, tá? De repente você vai simplesmente vender para pagar os custos da feira e vai ficar como resultado apenas um saldo de estoque ali ou simplesmente vai ter valido a experiência porque você teve uma experiência empreendedora ali e de repente você não tinha tido antes e você teve a experiência, você já aprendeu o que vai fazer você ganhar dinheiro nas próximas vezes ou você saiu dali além de um estoque com instalações também para participar já de uma próxima feira ou usar essas instalações de estoque até para montar uma loja física da próxima vez, tá? Então, que tipo de reação você pode ter caso a feira te surpreenda com vendas ou a feira te surpreenda de forma negativa com menos vendas do que você estava esperando, tá? É bom você pensar nessas duas coisas porque a feira é algo muito dinâmico e pode fazer você ter que tomar decisões rápidas, tá? À medida que você não vende ou que você vende mais do que você esperava você tem que ter ali aqueles recursos na sua mão Mas é uma experiência muito legal se você tiver a oportunidade se tiver alguma feira que você veja aí que dá para você participar Eu recomendo que você participe até pela experiência de estar vivendo aí montagem de uma loja, às vezes com menos recursos para estar vivenciando a experiência empreendedora, tá bom? Então essa é mais uma das opções que você pode montar um negócio de revender roupas Se gostou do vídeo, deixa o seu like aqui e não deixe de acompanhar a gente também nas outras redes sociais como Facebook e Instagram Se ainda não está inscrito no canal, clique em se inscrever para ser avisado assim que um novo vídeo sair por aqui Grande abraço e até a próxima!